Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Carol, e hoje eu vou te ensinar como é que você faz uma lentilha super gostosa. Aqui no inverno, a gente toma com sopa, ou também come com arroz, mas pode ser feita em saladas. Ela pega super bem o sabor do tempero, bem versátil, muito simples e ótimo pra congelar também. É um grão muito rico em vitamina A, C, ferro, magnésio, cálcio, proteínas, potássio, zinco e fibras. Que assim como ela, você pode fazer o feijão desse jeito também. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clica aqui embaixo pra se inscrever e liga o sininho pra ficar sabendo todas as vezes que eu posto um novo vídeo. Pra começar, é necessário escolher a lentilha. Abre tudo numa bancada e vai separando, tirando pedrinhas, sementes danificadas e tudo que não pertence à lentilha. Tem que lavar, deixar escorrer e aí pra temperar eu usei 200 gramas de bacon. Aqui eu só encontro em fatias, então eu piquei e levei pra uma panela de fundo grosso pra fritar. A intenção aqui é desmanchar toda essa gordura e ficar apenas a carne aparente. Logo em seguida eu coloquei 200 gramas de lombo picado. Eu também tinha em fatias, mas pode ser linguiça. Você escolhe o tipo de carne que você quiser. Depois de refogar bem, adicionei uma cebola grande picada em cubinhos. Refoguei pra que ela solte o sabor dela no óleo, mas sem dourar. A intenção é que ela fique translúcida. Um tomate picado, refoguei mais um pouquinho. E aí eu adicionei os 500 gramas de lentilha lavada, 2 litros de água filtrada, sal e pimenta do reino a gosto. Depois que levantou a fervura, cobri e deixei cozinhar. Levou aproximadamente 45 minutos, mas depende da qualidade da lentilha que você está usando. Então dá uma olhada no pacote pra saber quanto tempo que eles recomendam que você cozinhe. Isso tá pronto. Fica deliciosa também com uma farofinha por cima. A receita completa com todos os detalhes está disponível no meu site carolinaestéfano.com. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem a receita, deixem aqui nos comentários se tem alguma coisa que você faz diferente, o que você achou. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Avaliem o vídeo. Obrigada por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!